Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Bom dia, igreja. Bom dia e vença hoje. Vença amanhã e vença para sempre, em nome de Jesus. Espectadores ao redor do mundo, obrigado por se juntarem a nós e dizemos a vocês, bom dia, bom dia para sua família, bom dia para sua carreira, em nome de Jesus. De fato, hoje é o dia de testemunhar. Eu creio que você também vai receber e voltar com testemunhos, em nome de Jesus. Aleluia! Agora é o momento para a Palavra de Deus. Tome seu lugar na presença de Deus. É maravilhoso. Estou feliz de estar na presença de Deus aqui, agora, na Arena da Liberdade. Hoje eu quero te encorajar, povo de Deus. Nós temos uma pequena mensagem. Você será abençoado em nome de Jesus. Então, povo de Deus, eu quero começar dizendo isso. Um dos grandes presentes que Deus nos deu é a liberdade para tomar decisões. Liberdade para fazer escolhas. Sim, não devemos subestimar o poder de escolher. Porque a vida é cheia de escolhas. E eu gostaria de te encorajar a tomar a decisão correta com Deus. A tomar a decisão correta com Jesus Cristo. Porque a nossa vida de sucesso ou fracasso é provocada pelas pequenas decisões que tomamos todos os dias. Nós podemos escolher sabiamente ou imprudentemente quando somos confrontados com decisões, escolhas ou tentações. Entretanto, povo de Deus, faça a melhor decisão com Deus. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. A decisão certa com Deus. Você deve saber que, para cada ação, há uma reação. Para cada escolha, há uma consequência. Você deve prestar muita atenção. Você tem apenas o poder de fazer escolhas. Você tem apenas o poder de tomar decisões. Mas você não tem, eu digo, você não tem o poder de escolher as consequências. Isso é o porquê você deve fazer a decisão certa com Deus. Qualquer que seja a decisão que você tomou hoje, isso vai afetar você, o seu entorno e também o seu futuro, seja positivamente ou negativamente. Portanto, faça a escolha certa com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você é responsável por tudo o que você dá atenção. Entretanto, é desnecessário culpar os outros pela sua situação. Você é uma pessoa com livre arbítrio. Você pode escolher entre vida ou morte. Então, por que culpar os outros? Você precisa saber que a culpa é uma ferramenta do ego que é muito improdutiva. Não há nada de bom em culpar os outros. Nós vemos na Bíblia o porquê nós não devemos jogar o jogo da culpa. Isso tudo começou no início, no livro de Gênesis, com o primeiro homem, Adão. No livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. E eu gostaria de ler a partir do verso 12. Porque a história de Eva e Adão nos ensina duas importantes lições sobre Deus. Nós vemos aqui, mas o homem disse a Deus, A mulher a quem tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Adão tentou culpar Eva pela sua decisão. Você pode aprender duas lições importantes dessa história. Número um, Deus não aceitará suas desculpas. Porque você é responsável por aquilo que você dá atenção. Número dois, Deus não vai permitir que você culpe o seu próximo. Nós podemos ler isso no verso 17. Então, para Adão, ele disse, Por que você deu ouvidos à voz de sua esposa? Deus falando com Adão, E tendo comido da árvore da qual eu te ordenei, Dizendo que dela não comerás, Amaldiçoada é a terra por sua causa. O que isso significa? Deus insiste que você tome a total responsabilidade por você mesmo. Ele não vai aceitar as suas desculpas. Então, escolha com sabedoria. Você é responsável pelo que você dá atenção. Tome a decisão certa com Deus. Isso é o que o profeta Tibi Joshua nos dizia. Deus nos mostra o que passaremos. Sim, Deus nos mostra o que passaremos. Mas nós escolhemos como passaremos. O poder está em nossas mãos. Isso é o porquê nós temos que tomar a decisão certa com Deus. Minha amada mãe do Senhor, pastora Evelyn Joshua, também nos encorajou com um dos seus sermões intitulado A Decisão de um Campeão. Repitam comigo. Decisão de um Campeão. Ela disse Tome a decisão que irá beneficiar o seu futuro. Diga ao seu vizinho Tome a decisão que irá beneficiar o seu futuro. Diga ao seu outro vizinho Tome a decisão que irá beneficiar o seu futuro. Na maioria das vezes essa decisão não vai agradar a todos. Você sente isso na sua carne. Às vezes você terá que fazer alguma coisa que você odeia para ganhar ou alcançar algo que você ama. Sim, você tem que fazer alguma coisa que você odeia para dar luz a algo que você ama. Isso me lembra de incontáveis vezes que estive com o homem de Deus o profeta T.B. Joshua. Deixa eu compartilhar com você o meu momento TBJ. Eu me lembro quando eu era jovem há muitos anos atrás eu costumava reclamar muito. Eu estava reclamando. Eu não entendia o porquê eu fui escolhida para fazer coisas que eu não era boa. O profeta T.B. Joshua sempre me escolhia para fazer as coisas que eu não gostava de fazer. Eu estava tão confusa. Assim, eu podia fazer coisas melhores. Eu tinha melhor conhecimento em algumas áreas. Por que o profeta T.B. Joshua o homem de Deus sempre me dava coisas que eu não gostava de fazer? E mesmo quando eu tinha que vê-lo em seu escritório eu perguntava por que você me dá essas coisas que eu odeio? Eu posso fazer coisas melhores. Eu posso trabalhar duro pesado em outros apartamentos. Ele apenas olhou para mim e começou a dar risada. Eu posso ver o rosto dele sorrindo e dizendo querida filha Jan você realmente gosta de crescer? Ele estava apenas rindo. Você gostaria que seu caráter mudasse? Eu disse sim. Então eu vou te dar mais tarefas para fazer. Mais coisas que você odeia. Isso será bom para você pois Deus te abençoará. E eu... Como? O que está acontecendo? Naquele momento eu não pude entender. Eu queria reclamar mais porque ele estava me dando mais coisas para fazer que eu odeio. Mas hoje eu posso dizer pela graça de Deus eu entendo o porquê ele fez isso. Eu entendo o porquê ele me deu coisas que eu odiava. Elas me moldaram me prepararam para o dia de hoje. E toda glória seja a Deus. Vamos tomar o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele teve que passar por uma temporada de dor a fim de criar uma eternidade de ganhos. Sim. Ele teve que sofrer para conseguir algo bom. Sua carne teve que sofrer. Ele teve que sair da zona de conforto. O Espírito Santo sempre nos leva a um lugar de decisão. O Espírito Santo não vai tomar uma decisão por nós. Isso é o porquê nós temos que tomar a decisão certa com Deus e ser abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos ensina o que fazer. quando o Espírito Santo nos traz a esse lugar de decisão. Na noite que antecedeu a crucificação de Jesus Cristo ele teve que tomar uma decisão. O que ele teve que fazer? Ele se ajoelhou e orou ao Pai. Ele nos ensinou não a minha mas a vontade de Deus. Sempre a sua vontade. Qualquer decisão que você tenha que fazer sempre busque a face de Deus. essa é a solução. Povo de Deus é por isso que eu quero te encorajar a sempre tomar a decisão certa com Deus. O momento é agora povo de Deus. O momento é hoje. A maioria de nós apenas pensa nas resoluções no final do ano. Todo dia é um bom dia para resoluções. Todo dia é um bom dia para tomar a decisão certa. Nós gostaríamos de mudar. mas esperamos o momento mais conveniente quando nos agrada. Nós queremos esperar o amanhã o amanhã e o amanhã mas como você sabe o amanhã é um mistério o amanhã pode nunca chegar. Então o momento é agora. Se você gostaria de mudar a sua história o momento é agora. O momento é agora de tomar uma ação que será capaz de mudar a história da sua vida. O momento é agora. então o povo de Deus que sua história mude é o momento de mudar do fracasso para o sucesso em nome de Jesus. Que sua história mude não há mais desculpas. É o momento para escrever um novo capítulo tomando a decisão certa com Jesus Cristo. Você está pronto para tomar a decisão certa com Jesus Cristo? Você tem certeza? O momento é agora. a partir de hoje quando você se levantar tome a decisão que vai beneficiar o seu futuro. Tome a decisão que será capaz de mudar a história da sua vida que vai beneficiar seus filhos e as gerações que estão por vir. Se você está aqui hoje na Arena da Liberdade isso é pela graça de Deus e porque o profeta Tibio Joshua tomou a decisão certa. Isso é porque ele ouviu a voz de Deus. É por isso que estamos aqui hoje. O fato da pastora Evelyn Joshua estar aqui hoje não é por acaso. é pela vontade divina é porque o profeta Tibio Joshua de novo tomou a decisão certa de casar com a pessoa certa. Hoje nós temos uma mulher na sinagoga a pastora Evelyn Joshua. Toda glória seja a Deus. Aplauda bem forte a Jesus Cristo agradecendo a Ele por suas bênçãos. A decisão certa com Deus. E como povo de Deus nós precisamos saber que nada acontece em vão. Na vida nada acontece por acaso. Nada. Em Gálatas capítulo 6 versos 7 e 8 diz um homem colhe o que planta. Então nada acontece do nada. Você tem que tomar a decisão certa com Deus Todo-Poderoso. Então irmãos hoje eu gostaria que todos vocês tirassem um tempo diariamente para refletir sobre sua vida. Como eu posso servir ao Senhor melhor? O que eu posso fazer para o meu Jesus hoje? Esse é o tipo de resolução que nós deveríamos fazer com Deus. Sim, é bom podemos fazer resoluções de nos tornarmos mais ricos, mais produtivos, crescer na vida. Sim, mas isso tudo é secundário. O principal é o que eu posso fazer com Jesus Cristo. A maior decisão da vida é o que você faz com Jesus. Sim, essa é a maior decisão do que fazemos com Jesus Cristo. Também é a decisão mais sábia tomar todas as nossas decisões com Jesus Cristo. A única decisão que pode resistir ao teste do tempo é servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em espírito e em verdade. Portanto, escolha a vida. Escolha as bênçãos através da leitura da palavra de Deus e faça da palavra de Deus o seu guia. Se as decisões que tomarmos estão em concordância com a palavra de Deus, povo de Deus, nós vamos experimentar dias de céu aqui mesmo, na terra. Assim como Deuteronômio capítulo 11 verso 21 diz, mas, por outro lado, se a sua decisão é apenas baseada no seu entendimento humano, ela desaparecerá rapidamente porque ela não está enraizada na palavra de Deus. Toda decisão que nós tomamos deve estar baseada na palavra de Deus. o escritor de Provérbios repetidamente nos avisa sobre tomar decisões baseadas na sabedoria humana ao invés de buscar a sabedoria de Deus. Em Provérbios 28 verso 26 diz, quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda com sabedoria está seguro. Andar em sabedoria é andar com Jesus Cristo. Então, povo de Deus, Deus está perguntando a você e te chamando para tomar uma decisão sábia. Ele deseja que os seus filhos andem em sabedoria e ele te convida abertamente em Tiago capítulo 1 verso 5 a buscar sabedoria. Pare de reclamar povo de Deus. Eu vou repetir. Pare de culpar os outros. Quando você enfrenta fracasso é fácil culpar sua família por isso. Porque meu pai é pobre porque eu sou pobre porque minha mãe não foi para a escola eu também não vou. Não. Essa maldição foi quebrada na cruz há muitos anos pelas suas feridas e pelo seu sangue todas as maldições foram quebradas. Você não tem nenhuma desculpa porque Jesus Cristo te deu autoridade e poder para remodelar o seu destino para tomar a decisão certa com Ele. Repitam comigo. Jesus Cristo me deu autoridade e poder para remodelar o meu destino para tomar a decisão certa com Ele. Então, povo de Deus você não tem nenhuma desculpa. Escolha sabiamente escolha Jesus Cristo em tudo o que você diz em tudo o que você faz tome a decisão certa a decisão sábia com Jesus Cristo. Esse é o porquê da minha mensagem hoje apenas para te encorajar povo de Deus em tudo o que você faça por favor que sua decisão seja enraizada na palavra de Deus. se você precisa de Deus olhe profundamente para a palavra de Deus. Se você precisa de ajuda o Espírito Santo está aqui por você apenas nós povo de Deus eu sei que a partir de hoje sua história mudará em nome de Jesus não mais retrocessos não mais desculpas não mais estagnação você é abençoado em nome de Jesus sua história tem um novo capítulo para você em nome de Jesus Aleluia Então povo de Deus eu os deixo com algumas palavras para lembrar a vocês de que não importa o que você faça Jesus Cristo primeiro não a minha mas a vontade de Deus Aleluia Obrigado Obrigado Jesus Deixa eu fazer uma pequena oração Obrigado Jesus Cristo por sua palavra Obrigado Jesus Cristo por reunir seus filhos ao redor do mundo bem aqui na Arena da Liberdade Jesus Cristo proteja-os guie-os lhes dê força Jesus Cristo dê a eles a graça interior para sempre tomar a decisão certa contigo em nome de Jesus dê a eles a graça interior Senhor Jesus para sempre olhar para frente e nunca para trás em nome do poderoso Jesus nós oramos Amém Aleluia Emmanuel Deus é conosco Aplausos Aplausos Aplausos